E aí galera, beleza? Como é que passando pra vocês aqui um tutorial aí da Alice Online né, como baixar e instalar aí gente, esse aqui é o link que vai tá na descrição do vídeo, você pode tá clicando nele ou apenas copiando e colorando o seu endereço aí, mas bem gente, antes de mostrar pra vocês como baixar aqui, que ele foi atualizado, esse é instalador, que ele tem que falar de memória foi em novembro ou dezembro do ano passado, eu não tenho instalador novo, atualizado esse ano, e uma coisinha gente, o jogo da Alice tem tomado bastante popular, ele ainda tá em beta, então por isso que vocês vão encontrar talvez algum problema aí, nos seus jogos aí, e antes de tudo gente, recomendo tá baixando o instalador pelo site oficial, não pelo outro site por aí, porque ele tá em beta, até então com certeza o site oficial vai ficar mais seguro, mas vamos lá né, antes de tudo você vai trazer sua conta né, seu registro aqui, colocar nele, quiser colocar o nome que você vai querer, é um exemplo aqui mesmo, seu e-mail, se você colocar esse nome, você vai criar a conta, não tem muita novidade aqui não, referente aquele outro vídeo que nós temos aí no canal gente, mas vamos aqui pra parte mais importante que é o download né, do jogo, aqui gente, são dois tipos de download, o primeiro é esse aqui, que é o download atualizado, você vai baixar ele primeiro, depois você vai baixar, você vai baixar esse aqui, que é o lançador do jogo, e como você pode ele tá em beta, pode ver que esses dois aqui estão separados, sendo que no jogo que me conta, em beta, ele tem esses dois aqui, totalmente juntos, então você vai baixar, depois de baixar os dois né, aqui já tem eles baixado, vai clicar primeiro, no alí, se tu quiser o outro oito, e aí gente, eu tô com um probleminha aqui, agora pra iniciar esse aplicativo aqui, instalação gente, eu vou mostrar aqui a imagem que tem aqui no site né, que é do mesmo jeitinho, é que é instalar um ali, setup né, que é o primeiro passo, não é diferente, vai aparecer quando você iniciar o aplicativo, aplicativo, são esses passos, passa aí, clica em seguir, depois finalizar, aí então você vai pro outro download, que é o, o Alistis, garante beta, como eu falei antes gente, esse jogo ainda tá em beta, então, com certeza, problema esses fotos a gente tá encontrando né, ainda não tá jogando, vamos lá, aqui ele vai instalar né, o lançador né, que vem separado, e aqui gente, se eu seguir até aqui, e clicar em dom, é, vou usar o link, esse espaço aqui gente, não precisa seguir, porque é o seguinte, esse daqui é só pra quem é, passou instalador coreano, então, se ligaram que eu não recomendo muito, porque baixar o instalador coreano, pra dar muitos problemas, muito erro, mas, você vai baixar no outro instalador né, vai vir até aqui, pronto, tá instalado, o lançador, e pra você saber, qual é o lançador que tá baixando, basta você vir aqui, e ver a linguagem tradicional, caso, caso tenha aqui coreano, ou, outra linguagem, basta você vir aqui, e clicar em inglês, inglês né, pronto, e basta fazer o download, a gente vai baixar o download da língua inglesa, que é um, que tava com menos erro né, mais fácil instalar, e, por causa de não ter muito erro, né, não há muita dificuldade, se não é, aqui é o lançador mais fácil, que tem pra instalar, eu recomendo você tá vindo por aqui, pro site oficial, como já falei no começo, o link tá aqui na, seleção do vídeo, e vamos ver vocês aqui né, depois de instalar tudo né, passa a vir aqui no, lançador, que foi instalado, e iniciar a criança né, aguardar aí um pouquinho, aqui, daqui eu voltei pra iniciar com o meu indicador, já, que é uma boa, que tem certos bugs né, no jogo, mas, também tem uns negócios aí gente, tem uns inscritos falando comigo aí, uns que eu tava vindo com os jogadores, que, quando você começa né, alongar aqui, é, que sempre dá um erro, o jogo fecha, e, quando você faz umas coisas que o jogo não completa, ele carrega completamente né, aqui já tem uma atualização, pronto, abrindo o jogo, então, mas voltando, tava falando, é, é, é uma coisa que tá acontecendo com todos, com a maior parte dos jogadores, vários, vários erros, bugs, o jogo fechando, quando tá aberto, o jogo não carregando, o jogo não funcionando direito, e, isso tá havendo um pouco de multinho né, cada de erros, principalmente, isso aí com o menu, a gente tá baixando no site oficial, porque, em mim não teve, e, a gente tem um rumor voceando aí, que, quando você visitava o jogo, ficou uma parte de, muita vez o erro, era um espaço, um espaço, um espaço, um espaço, um espaço, e mais tudo era, depois de instalar o jogo, aí, então, se instalar de novo, vai ter instalar essa parte novamente, mas, já, não sei se tá funcionando realmente, se tá metade não, mas, vamos fazer um teste depois, pra ver se, fazer um misto, ali, no jogador, que tá fazendo isso, que funciona, gente, pra lá, fazer, que bacana, se ele tá num evento de natal, aqui, no grupo, já saiu, só puxando, então. Vou pro Poki, oh ha嗎? . . . . Tchau! 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 Bem... Tô muito orgulhado. Mas é isso aí, galera. Diz que a roca no instalador do instalador não oferecia muito, né? Porque ela precisa ver isso aqui no vídeo. Pouca diferença. Mas é isso aí, galera. É... Obrigado também, gente, que... O Zul tá usando a atualização para lançar. Onde... Vou corrigir vários erros, né? Que tá acontecendo no jogo. Eu acredito que a maioria dos erros que tá postando o jogador tá mesmo se corrigido. É o que espero. E também o novo... É que tá postando o pessoal lá durante um novo instalador. O jogo mais atualizado, né? Sem ninguém ter... É isso aí, galera. Valeu aí. Até a próxima.